Salve galera, beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, pra quem gosta de várias casas de leilões, tá aí, 21 casas de leilões verdadeiros, tá? E os leilões vão acontecer aí essa semana, tá ok? Eu vou passar rapidinho só pra informar pra vocês os leilões que vai acontecer, tá? As casas de leilões, tá? Vou começar por, tipo, qual o dia do mês, né? Qual o dia que vai, ou qual o dia da semana que vai acontecer os próximos leilões. Então vai lá. Primeiro aqui, pessoal, é o Comparte, né? Pra vocês entrarem no site deles, é www.comparte.com.br, tá? Vai ter leilão dia 10 aí, tá? Dia 11. E a semana toda tem leilão no Comparte, mas é o primeiro aí dessa semana, aí vai ser Comparte. Vou clicar no segundo aqui, pessoal. Segunda casa de leilão aqui, ó. Esse aqui é o Palácio dos Leilões, pessoal. Tá? .com.br, tá bom? Aqui também é dia 10, tá? Vai ter bastante veículos aí no dia 10, tá bom? O terceiro aqui, pessoal, é o Freitas Leiloeiros. Pra entrar no site, é www.freitasleiloeiro.com.br, tá? Vai ter bastante veículo lá no freitasleiloeiro.com.br. Inclusive, os veículos do Banco Santander, o IPVA, é por conta do Santander, tá ok? Vamos pro próximo. Aqui já estamos na terceira, vamos pra quarta casa de leilões. A quarta casa de leilões é também no dia 11 do 1, né? 2022, é o curso. Pra entrar no site da Lança, pessoal, você tem que clicar, você tem que digitar www.claudiocursleilões.com.br, beleza? Também tem bastante veículo aí para vocês. Bastante variedade para vocês, beleza? Vamos por, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, vamos por quinto. O quinto é o Sato, pessoal. O Sato aí também vai estar vindo com bastante lote para vocês aí, tá ok? E para vocês entrarem no site do Sato, é só digitar www.satoleilões.com.br, beleza, pessoal? Aí tem bastante carrinho aí para vocês aí, ó, tá? É, esse é o Leilão de São Paulo, né? Esse Sato aí, e é um site confiável. E sai bastante preço bom, viu, pessoal? No Sato também sai bastante preço bom. E os carrinhos é tudo inteiro, tá? Inteiro. Tem um ou outro, né? Esse aqui mesmo, a bateria, acho que pegou fogo, né? Lá, deu um curto, né, no capo lá, perto do motor, tal, a parte elétrica aí. Esse aí, mas a maioria dos carros aí, ó, é inteiraço, tá ok, pessoal? Esse Leilão é no dia 11 também, tá? 11 do 10, a partir das 20... A partir das 10 horas da manhã. 2022 é o ano, tá? O... A data é dia 11 do 12 de 2021, às 10 horas da manhã. Beleza? Vamos para o próximo. Próximo, pessoal, é a Lupe, né? LupeBrasil.com, tá? Ela vai vir também, ó, no dia 11 também, com evento de veículos pesados, né? E no dia 11 também, no mesmo dia, ó, esse pesado aqui vai ser 11 horas da manhã. E esse aqui vai ser 13 horas da tarde, quer dizer, 1 hora da tarde, beleza? E no dia 13 também vai ter outro leilão aqui na LupeBrasil.com, tá? Ela vai estar mudando de nome, pessoal, vai estar saindo do domínio.com para o domínio.com.br, tá? A Lupe vai ser lupeleilões.com.br, tá ok? Por conta do .com afastar muito os compradores, por causa de sites falsos, né? Ela vai estar mudando aí o domínio dela para .com.br, tá? Tem bastante variedade de carros também, pessoal. Bastante variedade, né? Então tá aí mais um leilão aí confiável, beleza? Vamos para o próximo, o intuito é mostrar só as casas de leilões. Aí, pessoal, no dia, no dia, no dia 11 também, tá aí, ó. No dia 11 tá aí mais um, mais um leilão aí, né, confiável. É o leilão master, tá? Para entrar no site, é só entrar e digitar lá. www.leilãomaster.com.br, tá? Aí também tem bastante carros, tá bom? Carros bons, carros para sair rodando, carro todo com documento em dia, tá? Não tem nada de... É igual o pega no Detran, que tem aqueles carros todos sujos, todos cheios de poeira, todos enferrujados. Os leilões que eu tô mostrando pra vocês, é tudo leilão de financeiras, tá ok? É outro tratamento, tá bom? Não é do Detran. Detran que você vê tudo acabado. Não é, eu tô mostrando. Só leilão é de financeiras, tá ok? Financeira e seguradora, né? Seguradoras também, tá? Mas eu foco mais no mel, né? É na joia, no ouro, na coisa boa, que é o de financiamento, pessoal. Os carros de financiamento, por mim, são os melhores. Apesar que teve uns amigos meus que comprou o carro recuperado de roubo e furto, o carro pequena monta, cara, ganhou dinheiro assim, ó. Porque teve coragem, meteu as caras, comprou um carro lá, que tava recuperado de roubo e furto, né? Foi lá, viu, o carro tava funcionando, tava com módulo, tava com tudo, porque o perigo é o módulo, né? Mas tava com tudo lá e comprou e se deu bem, cara. Tá bom? Vou pro próximo aqui, e aqui eu já falei, né? Como você deve entrar nesse leilão aqui, né? Vamos pro próximo. O próximo, pessoal, é o VIP Leilões. Então, você vai digitar www.vipleilões.com.br, tá ok? Então, lá também vai ter aí, ó, leilão no dia 11. Uma variedade enorme aí de carros para você dar lance, beleza? Aí, aproximadamente aí, 237 lotes, é muita coisa. Vamos pro próximo, pessoal? Vamos pro próximo? O próximo, pessoal, o próximo aí, ó, é no Pestana Leilões, tá ok? Mas para você entrar no Pestana Leilões, você tem que digitar, ó, www.leilões.com.br, tá ok? O próximo leilão, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês, é o Montenegro Leilões, tá? Aí, pra você entrar no site do Montenegro Leilões, você tem que digitar www.montenegroleilões.com.br no dia 12, tá? No dia 12, no dia 12 do 1, tá? Vai ter aí, vai ter aí, é, cento e, caramba, aqui, ó, 115 lotes, tá? Aqui, 115 lotes aí para vocês, tá bom? E, ó, visitação é no dia 11 do 1, né? E o dia do leilão é dia 12, dia 12 do 1, tá ok? Então, aqui é do dia 12, beleza? Esse leilão aqui, pessoal, é pro dia 13, esse aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Pra vocês entrarem nesse leilão aqui, pessoal, nesse Guariglia, é você, você vai digitar, ó, www.guariglialeilões.com.br, tá? Guariglialeilões.com.br É o leilão verdadeiro, tá? Muito bom preço, sai muito bom preço nesse leilão aqui, muito bom. Esse leilão aqui fica em Caçapava, São Paulo. E é muito bom, muito bom os preços desse leilão, cara. Muito bom mesmo, tá? Eu super indico, tá? Esse leilão aqui. E, pessoal, ele vai ter bastante lotes também, tá? Esse leilão aqui vai ter bastante lotes para você estar aí aproveitando, beleza? Então, você já sabe como entrar nele, né? Para estar participando. Esse leilão, pessoal, ele acontece um pouco mais cedo que os outros, tá? Ele começa às 9 horas da manhã, beleza? Vamos pro próximo aqui, pessoal? Esse aqui, pessoal, esse aqui é o Sodré, tá vendo? Olha o site do Sodré como que é, para você não estar caindo em golpe aí, tá? Então, para entrar nesse site aqui, verdadeiro do Sodré, www.sodrésantoro.com.br, beleza, pessoal? Tá aí, esse leilão aí para o dia 12. Outro site de leilão verdadeiro, pessoal, é o site do Rogério Menezes, né? Para você entrar nesse leilão aí, nesse site desse leilão, é o www.rogériomenezes.com.br. Tranquilo? Vamos para o próximo. Esse próximo aqui, pessoal, também leilão do dia 12. Ele vai ter aí, pessoal, a partir das 9h30 da manhã, tá? Vai ter aí bastante carro para vocês aí, tá? Esse é o Milan, né? Então, para você estar entrando nesse leilão aí, nesse site de leilão, para dar lance, para se cadastrar, você tem que entrar, ó. www.milaleilões.com.br, beleza, pessoal? E aí, vocês fazem o cadastro e ficam aptos para dar lance. Também costuma dar muito bom preço aí, nesses carros do Milan, tá bom? Então, vamos para o próximo. O próximo, pessoal, esse é o grande problema desse site aqui, na minha opinião, porque parece fake, né? Porque não mostra os veículos, só que você clicar, né? Tem que clicar no veículo para poder ver os lotes. Mas é verdadeiro também, tá? É o... Para você entrar nele, é o www.favaretopleilões.com.br, beleza, pessoal? E é um leilão verdadeiro, tá? É para o dia 12 aqui, ó, tá bom? Dia 12 do 1, outro leilão verdadeiro. Vamos para o próximo. O próximo, pessoal, é o www.leilõesalbino.com.br, beleza? Então, aí é o site do Albino. Então, esses veículos aí vão ser leiluados aí no dia 12 também, beleza? Esse próximo aqui, pessoal, é o Parque dos Leilões. Então, para você estar entrando e dando lance, vocês têm que entrar www.parquedosleilões.com.br, beleza, pessoal? Existe o Palácio dos Leilões e o Parque dos Leilões, tá? Dos Leilões, né? Tá aqui, ó. Variedade de carros, né? E também saiu uns preços bacanas. Além que o leilão é verdadeiro, né? O que importa é ver o leilão, que é verdadeiro mesmo. O site verdadeiro de leilão de carro, beleza, pessoal? Vamos para o próximo. O próximo, pessoal, é o Vardana, tá? Para você estar entrando é o www.vardanaleilões.com.br, beleza, pessoal? Está aí bastante veículos também para vocês dar lance, né? Bom que tem a variedade de leilão verdadeiro, para vocês não estar caindo em golpe, né? Então, está aí um leilão verdadeiro também, tá? Então, pessoal, nesse vídeo, se vocês puderem espalhar para o máximo de pessoas que vocês quiserem, né? Está aí os leilões verdadeiros que eu estou passando aí. Esse próximo, pessoal, é o www.pactoleilões.com.br, tá? Esse aqui tem uma parceria com o Leilão Master, tá? Muitas vezes você vai ver carro aqui que é leiloado lá do Leilão Master. Eles têm uma parceria, tá bom? Então, não estranha, não, que é o pactoleilões.com.br, beleza, pessoal? Esse próximo aqui, pessoal, www.nossoleilão.com.br, tá? Esse é o site verdadeiro aí, ó, do nosso leilão, tá ok? É outro leilão verdadeiro. Espero que vocês compartilhem com quem tem dúvidas do site dos leilões verdadeiros. Compartilhem esse vídeo aí, vocês vão ver aí que tem muito, muito leilão, né? Muitas casas de leilões aí, ó, tá bom? Esse leilão também, pessoal, vai acontecer... Deixa eu ir para aqui para cima. Esse leilão também, pessoal, vai acontecer aí no dia... Esse aqui vai ser no dia 17, ó. Tá? Dia 17 aí, para poder dar lança, né? Dia 17 tem muito tempo aí para estar aproveitando. E aqui, pessoal, tá aqui, ó, esse... Esse aqui é lá de Pernambuco, esse leilão aqui, ó. É o Coliseu. Coliseuleilões.com.br. Esse aqui é o www.coliseuleilões.com.br. Tá aí. Esse Coliseu, pessoal, acredita que ele vai... Vai leiluar uns carros, uns veículos da Globo? É, olha só. Eu não sei nem se eu posso falar o nome dela aqui, mas tá leiluando, ó. Tá? Me perdoe aí se... É, eu já falei, né? Mas tá aí, leiluando, cara. Né? E, pessoal, vou mostrar... Esse site aqui, pessoal, ó. Santander. É o seguinte, esse www.santander.com.br, né? Olha só. Ele mostra uns leilões verdadeiros, cara. É incrível, né? Ele mostra uns leilões verdadeiros. Já ajuda pra caramba também, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Amazonas. No Amazonas, ele tem o Pacto Leilões, tá vendo? Aí, clicar aqui e vai direto pro site, ó. Ó. No Ceará. No Ceará aqui, ó. Em Fortaleza. Tem o Pacto Leilões também, tá vendo? Outro pátio lá. Tá vendo? No Banco Santander. Que eles põem os carros pra vender nesse leilão, tá? Distrito Federal. Ah, o Distrito Federal. Ele já tem isso aqui, ó. É o Parque dos Leilões, hein? Aquele que eu mostrei pra vocês lá, tá? Goiás. Goiás, pessoal. Ele tem o Leilão Master. Em Goiânia, né? Ele tem o Leilão Master aí, ó. Tá? Pará. Olha como que é da hora, cara, esse sistema do Banco Santander. Você já sabe qual... Tem dúvida, cara? Aqui, ó. Nesse site aqui, oficial do Santander, ele mostra os leilões verdadeiros. É muito top, cara. O Pacto Leilões também, ó. No Pará. Outro pátio, tá vendo? Pernambuco. Coliseu. Aquele que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Coliseu. Outro site verdadeiro. É... Paraná. Paraná tem um... Aí, ó. O Cláudio Cus Leilões. Curitiba. Lembra que eu mostrei pra vocês? Né? Olha ele aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Beleza? Vamos pro próximo. Aqui, Rio de Janeiro. Vamos ver. Rio de Janeiro, qual que tem? Rio de Janeiro tem o Rogério Menezes, pessoal. É... Leiloeiro, né? É. Rogério Menezes Leiloeiro, no Rio de Janeiro. Cadê o Rogério Menezes? Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Rogério Menezes. Aqui tá o site dele. Tá, pessoal? Vamos pro próximo aqui. Rio Grande do Sul. Ó, Rio Grande do Sul, pessoal. Tem o Pestana Leilões. Certo? Porto Alegre. Pestana Leilões. Te mostro agora. Olha ele aqui. Né? Pra entrar nele, é o www.leilões.com.br. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos pro último aqui, São Paulo. Nossa, em São Paulo é o seguinte. Em Caçapava tem o Guariglia. Falei pra vocês. Né? Vou mostrar o site pra vocês. Certo? Veio ele aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá pro próximo. O próximo é em Mogi das Cruzes. É o loopbrasil.com. Loopbrasil.com. Falei pra vocês. Outro site verdadeiro de leilão de carro. Vou mostrar ele, pessoal. Loop, loop, loop. Aqui. Loopbrasil, pessoal. Tá? Tá aqui. É loopbrasil.com. Ponto próximo. Em Mogi. Agora aqui. Aqui, pessoal, tá. Santa Barba do Oeste. freitasleiloeiro.com.br. Tá aqui o Freitas. Tá aqui o site do freitasleiloeiro.com.br. Entendeu, pessoal? Então, é uma boa, né? O que o Santo André fez, cara. Vamos lá. Tem mais aqui. Em Utinga. Outro pátio do Freitas, né? Utinga. E aqui, pessoal, em São Caetano, São Caetano do Sul, em São Paulo, tá aí o Sato Leilões. Deixa eu mostrar o site, o Sato Leilões para vocês. Aqui tá o Sato, pessoal. O site oficial do Sato Leilões. Então, caramba, essa aí vocês gostaram, né? Essa aí vocês realmente falou. Caramba, cara. Caramba. Dá o parabéns aí pro Leilões. Pelo amor de Deus. Dá aí. Pra começar o ano bem. Dá um like. Dá um like depois dessa dica aí. Deixa um like aí. Se inscreve no canal quem não é inscrito, pô. E se precisar da minha ajuda, estamos aí. Para vocês não caírem em nenhum golpe. Entre em contato com a gente, que a gente salva bastante. Eu salvei muita gente em 2021, pessoal. Salvei muita gente de cair em golpe, mano. Tá? Então, se tiver meu contato, manda mensagem. Não manda na mesma assim, em cima da hora, não, que talvez eu não responda. Mas se mandar pra mim, quando eu chegar em casa e ver o celular, ver meus contatos, eu vejo se você vai cair num golpe ou não, tá? A gente dá uma pesquisada boa. Se eu souber, cara, eu vou falar pra você, 99,9%. Eu sei que ele é falso. E se eu não tiver certeza que ele é verdadeiro, eu nem falo pra você, ó. Vai e compra de olho fechado. Eu não vou falar isso, não. Só se eu tiver certeza, aí eu falo. Pode comprar, que esse site é confiável. Beleza, pessoal? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ficou muito grande. Eu não esperava isso muito grande. Mas tá aí. O vídeo pra vocês aí. Eu espero que aproveite. Espero que seja útil esse vídeo. Pelo amor de Deus. É o seu dinheiro que tá em jogo, pessoal. Então, o amigo seu, espalha pra ele, pô. Compartilha esse vídeo só com todo mundo pra alertar sobre os leilões verdadeiros. Essa explicação que eu dei pra vocês aí sobre leilões verdadeiros, cara. Não sei se é única, mas eu mostrei bastante lote. Mostrei o banco ainda mostrando, tipo, os leilões que ele trabalha. Então, valeu, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Falou!